12h21 já estamos de volta, tenho que fazer um registro aqui do pessoal que não gosta de jogar bola, não pode, sabe, não consegue ver um campo de futebol, tem a maior raiva de jogar futebol, são os Unidos da 5 lá do bairro do São Raimundo, ô pessoal pra gostar de jogar bola é esse Unidos da 5 meu irmão, e quem comanda toda essa brincadeira é o Hildo Lima, ô caboclo pra jogar de bola, tô aqui pra anunciar mais um jogo que é neste sábado no campo do CEP, lá na Petrobras, a partir das 14h, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, estão as imagens ilustrativas aí, o Hildo me falou que vai fazer mais dois gols, eu duvido muito, mas eu quero desde já agradecer ao Érico Montenegro, que é o diretor de esportes lá da Petrobras, que cede mais uma vez o campo da CEP, para esse duelo do Unidos da 5 meu amigo, Flamengo e Vasco, neste sábado a partir das 14h, quero só ver, Hildo, dessa vez que não vai tirar uma foto com todo mundo pra gente mostrar aqui no programa, Alô Unidos da 5, obrigado pela audiência aí no São Raimundo, audiência fiel com o programa da comunidade, 12h23, tá na hora agora sim, de acompanhar como foi o espetáculo glorioso, mais de 100 mil pessoas acompanhando, né, esse belíssimo espetáculo de Natal ali no Largo de São Sebastião, que foi realizado ontem, solta aí diretor. Com o tempo chuvoso antes do espetáculo, muita gente preferiu se prevenir e levar o guarda-chuva. É pra cada chuva, né, com certeza. Mas logo logo, o Glorioso espantou o mau tempo e deu pistas de que o público acompanharia uma bela festa, já com a música da Amazonas Jazz Band. E quando a festa começou para valer, o Largo de São Sebastião se transformou em plateia e o Teatro Amazonas em palco, um cenário digno de um grande evento. Em cena, mais de 4 mil artistas mostraram um pouco da história cristã, desde a perseguição romana ao cristianismo, até o nascimento do menino Jesus, um verdadeiro circo da vida. Além de celebrar o nascimento de Cristo este ano, o espetáculo glorioso, homenageou o dramaturgo amazonense Américo Alvarez, um dos grandes ícones da cultura local da década de 60. Américo Alvarez foi interpretado pelo vovô branco. Na peça, ele tenta alegrar o menino chamado Lucas, um jovem que está desacreditado no Natal. O Glorioso mostrou o verdadeiro sentido do Natal de um jeito diferente. Contar a vida de Jesus de uma maneira inusitada, que envolva a história da própria cidade de Manaus, os vultos da própria cidade de Manaus. Além de histórias emocionantes, as milhares de pessoas que foram ao Largo viram também um show de produção, com 300 metros de telões de LED no palco principal e outros 16 espalhados em torno de outros dois palcos. O público, claro, ficou encantado com o concerto. Uma maravilha, né? Lindo, lindo, lindo demais! Manaus está de parabéns! No fim, uma grande festa no palco principal com todos os artistas reunidos e uma queima de fogos fechou a celebração do Natal em grande estilo. Muito bem, são 12h25, a gente encerra esta edição do programa da Comunidade. Semana que vem, Márcia Lasmar apresenta. Junto com você, quero desejar a todas as famílias que fizeram com a gente este ano inteiro de muito sucesso, um ano novo de muitas realizações, paz e principalmente saúde. A gente se vê em 2015 no programa Agora. Obrigado pela sua audiência. A gente encerra o programa com louca tentação nos estúdios da TV em Tempo. Boa tarde pra você até 2015. Eu sou um cara pra você Melhor que eu não vai ter Eu sou um cara pra você E assim vem Quando eu te vejo, eu te quero Vai, vai, vai Só que vai com esse cara que ele não satisfaz mais Não sei por que você fica assim, eu não não sei Você vai me reparar que você nasceu pra mim Na verdade, sendo por aí que você me acordou Uma baseada de esquerda até de aperitão Agora me disse isso que você sonhou Você vai me acompanhar E o aqui é cheio de amor Mas estão pra mim Sem o seu defeito Eu faço assim Pra vida perfeita E o que vai fazer Se arriscar pra quem E só olha pra ele Vem E ele não te ama Toma Te quer mais do que eu Duvindo que ele faz amor Eu sou um bom Seu tempo tá no fim Melhor você se ver TV em Tempo Feliz 2015